O Instagram continua com a sua busca implacável pelas automações e no vídeo de hoje eu vou te explicar a mais nova forma do Instagram detectar se existe um robô atrás da sua conta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Miller, eu sou consultor, creator e influenciador digital e toda semana tem vídeo aqui no canal para te ajudar a conquistar a sua comunidade de seguidores fiel e engajada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda a distribuir o vídeo para mais pessoas. Se você ativar as notificações do canal, você também recebe todos os vídeos aí no seu celular toda semana quando eu lançar. Meu Instagram, como sempre, aparecendo aqui embaixo, a gente bate o papo o dia inteiro lá pelos stories e vamos para o vídeo de hoje, porque a gente vai conversar sobre automações. Comunicado oficial do dia 13 de agosto lá no blog do Instagram, ele disse o seguinte, apresentamos novas medidas de autenticidade na rede social. Ainda nessa busca implacável pelas automações, o Instagram fez um post oficial divulgando novas medidas que ele vai tomar de agora em diante para saber se quem está por trás da sua conta é você mesmo, um ser humano ou se algum robô, alguma automação, algum serviço, aplicativo que faça ações por você. Para quem não lembra, as automações eram muito famosas há algum tempo atrás, mais ou menos em 2018, início de 2019. E as automações eram serviços que faziam ações por você na rede social, seja curtir, comentar, seguir, deixar de seguir, te indicar pessoas que deixaram de te seguir ou pessoas que não seguiam de volta. O Instagram, prezando por uma interação mais orgânica na rede social, decidiu proibir esse tipo de aplicativo desde 2019, se eu não me engano. O algoritmo em si do Instagram já tem várias funções que permitem detectar com muita precisão. Se você utiliza algum tipo de aplicativo, se você tem o seu Instagram logado e algum tipo de serviço que faz ações por você. Mas a coisa é tão séria que o Instagram, mais uma vez, decidiu lançar mais uma função para detectar esse tipo de serviço aí na sua conta. No comunicado oficial, ele deixa bem claro que o conteúdo visto no Instagram tem que ser autêntico e feito por pessoas reais e não por bots ou outras contas que tentam enganar os seguidores. Então, desde o dia 13 de agosto, o Instagram vem solicitando informações para confirmar que quem está atrás da conta é realmente você e não um robô, um aplicativo ou um bot. Ele diz aqui que solicitando as pessoas por trás das contas que confirmem as próprias informações, poderemos entender melhor quando as contas estão tentando enganar os seguidores, responsabilizá-las e manter a nossa comunidade segura. Isso significa que se o Instagram detectar algum tipo de comportamento que ele não considere humano dentro do seu perfil, orgânico dentro do seu perfil, provavelmente ele vai te pedir para confirmar algumas informações da sua conta. Eles disseram aqui alguns exemplos de situações em que essa notificação pode aparecer para você no caso de um comportamento que não seja humano, orgânico dentro do perfil. E ele também deu o exemplo aqui de onde a maioria dos seguidores de uma conta não é do mesmo país de onde a conta é. Além de ações que parecem ser feitas por algum tipo de bot ou robô de forma repetida, é o que a gente já falou aqui em vídeos sobre bloqueios, que eu vou deixar linkado no card aqui em cima para você. Seguir muitas pessoas, deixar de seguir muitas pessoas repetidamente, muitas curtidas, muitos comentários de uma só vez, isso normalmente não é caracterizado como um comportamento humano. Ele reafirma aqui que a conta que decidir não confirmar as informações pode ter a distribuição do conteúdo reduzida, coisa que a gente já sabe que acontece todas as vezes que você recebe um bloqueio. Provavelmente o seu conteúdo vai sofrer uma perda do alcance. E ele também diz aqui que a conta poderá até mesmo ser desativada. Vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo um link oficial também do Instagram, dizendo quais são os documentos que eles podem solicitar para confirmar que você é de fato uma pessoa. Mas conforme relatos, pelo visto pode ser nome, telefone, e-mail e até mesmo uma selfie, ou o seu documento de identificação com foto. Vou também deixar linkado aqui na descrição desse vídeo um link do blog oficial do Instagram com a lista de documentos que podem ser solicitados para você confirmar a sua identidade. Tem desde certidão de nascimento, casamento, habilitação, RG, há um montão de documentos aqui. Vou deixar linkado aqui embaixo para você ler. Isso só confirma essa luta implacável do Instagram contra as automações de verdade. Se você utiliza esse tipo de serviço, eu realmente recomendo que você cancele a sua assinatura, além de trocar a senha do seu Instagram para que ela não tenha mais acesso ao seu perfil. Pode ter certeza que muitas das pessoas que reclamam da perda de engajamento, da diminuição do alcance, é porque com certeza logaram o Instagram em algum tipo de aplicativo que não era permitido. Comenta aqui embaixo se você já usou ou se você usa a automação atualmente, se você acha que não há problema nenhum utilizar esse tipo de serviço. É sempre interessante ver o ponto de vista de outra pessoa. Vocês sabem que eu sempre respondo todo mundo aqui nos comentários do vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações para receber vídeo como esse aqui toda semana. Seu like também é muito importante, ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas no YouTube inteiro. E minha rede social sempre aqui embaixo para a gente bater papo. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.